Música Fala meus amigos, começando a partir de agora mais uma edição do Plantão Policial, o seu programa diário de notícias Aqui pela tela do Correio do Povo, eu sou William Fritz, com coordenação de Márcio Chalinski e Nelson Luiz Pereira Mais uma edição entra no ar Gente, eu falo, para iniciar o programa, de uma morte trágica que ocorreu durante as últimas horas na UTI do Hospital São José de Jaraguá do Sul Uma jovem motociclista, e você observa a foto dela, a Sabrina Júlia Krenk, de 27 anos de idade Ela se acidentou no último final de semana, na SC415, a rodovia que liga a Mastranduba à Barra Velha, através de São João do Teperiú, não é mesmo? E teve traumatismo ucraniano, bateu contra um veículo, ela estava de moto, na moto para-choque não adianta realmente o condutor Ela foi encaminhada pelos bombeiros voluntários para o Hospital São José inconsciente e não resistiu aos ferimentos Veio a óbito durante as últimas horas, nossos mais sinceros sentimentos de pesar para toda a família inutada, para os amigos O corpo foi velado no Ribeirão da Lagoa, no interior de Mastranduba, durante as últimas horas, ok? Então, nossos sentimentos de pesar por mais uma morte no trânsito da nossa região, tá bom? Olha, sobre o caso Emelie, vocês devem lembrar daquela menininha que desapareceu algum tempo atrás Todo mundo procura daqui, procura de lá, então Há um tempo atrás, divulgaram uma foto, essa que vocês observam nas imagens De uma menina que seria semelhante a ele Uma reconstituição, não é mesmo? Do que seria uma menina que foi encontrada carbonizada no estado do Massachusetts Massachusetts Troço difícil de falar É assim? Nosso diretor aí de gravação, Massachusetts Beleza Então, foi lá, não é mesmo? Confirmação do Márcio, foi lá E encontraram a menina lá E o pessoal da internet achou muito semelhante com a menina M Aí fizeram o que? Mandaram um policial pra cá Recolheram as amostras de DNA da boca da mãe, não é mesmo? E vão fazer o exame, se já não fizeram Lá, não sei, aqui já colheram os negócios As impressões ali, a barba, enfim Mas o que tá demorando é o resultado Pra falar o português correto Porque já era pra ter saído O pessoal acha que no Brasil é enrolado? Tá enrolando muito Já era pra ter saído, tá demorando Mas enfim, a família tá na expectativa Mas até então não tem uma data pré-disponibilizada Pela polícia americana Para esse resultado sair, tá bom? Ó, e nas últimas horas no bairro Vila Lens Um homem foi preso por tráfico de drogas Na casa dele a polícia encontrou 500 gramas de maconha Muita coisa E tem usuário que está chorando Não é muita coisa? É muita coisa, sim, meu diretor E ó, o que acontece? Tiraram de circulação? Não, vai ficar 500 gramas É que assim É que o pessoal Nosso diretor vem de fora Importaram o diretor E lá, do lado daquilo E vem 500 gramas É muita coisa Aqui é muita coisa Vamos lá Segue o bônus O que acontece? Acharam maconha E também outros tipos de entorpecentes Entre eles, craque É, encontraram um craque E um cidadão de 18 anos de idade Confirmou a participação do tráfico Também se não confirmasse Com meio quilo de droga O cara vai usar meio quilo de droga Vai ficar doidão Não é mesmo? Se bem que Também, né Se for usando em pequenas porções Mas é aquela coisa É muita coisa Vamos lá Segue o bônus Segue o bônus Ó, em Guarabirim Um escritório de advocacia Que estava sendo administrado Por dois estagiários de direito Foi fechado Meu amigo Os caras não eram nem informados Eles já estavam advogando Vê se pode Um escritório, inclusive, chique Nós recebemos as denúncias também E a OAB de Santa Catarina Foi lá e Ué, fechou o negócio Você observa nas imagens Entre os responsáveis pelo fechamento O Romeu Piazeira Júnior O presidente de subseção de Jaraguá do Sul O responsável pela fiscalização Inclusive, nosso advogado aqui do Correio do Povo Tiago Marquevics E o pessoal da OAB Foram lá e perceberam que Estavam funcionando Advogando Sem ter a carteirinha da OAB Sem ter registro E pelo que me parece Eram apenas estagiários Nem formados Eram ainda Aí realmente É bucha Continuando Nas últimas horas Armas foram retiradas De circulação Em Jaraguá do Sul Você observa Nas imagens Me dá as imagens Bota na tela pra mim Essas armas Que foram retiradas De circulação Lá no bairro São Luís Na verdade O que acontece é o seguinte A polícia foi chamada Para comparecer Numa residência Onde o cara Queria entregar Várias armas Uma espingada Uma pistola De pressão Munições Facas E facões Foram entregues Por uma mulher Segundo ela Um homem Era o dono das armas Mas ele começou A ficar muito agressivo E ela entregou Imagina a hora Que ele descobri Que entregou as armas O cara vai à loucura Não é mesmo? Tenho certeza que vai E pra encerrar A última notícia Do dia de hoje Aqui no nosso programa Plantão Policial É a polícia civil Que está investigando A morte de um guaramirense Ocorreu lá em Araquari Uma execução Levou vários tiros O cara que era de Guaramirim Repito Foi numa festa E a polícia Está investigando O que aconteceu Nesse caso aí Que está rodeado de mistérios Tá bom? Amanhã tem mais programa Aqui na tela Do plantão policial O oferecimento É da Cedro Sabe aqueles cupim? Não tem? Às vezes Estava deitado Porque o marido É mais cabeludinho Assim Tipo o nosso diretor Cabeludo Cabelos cacheados Ao vento Nilo Mas A cama de cima Está caindo cupim De manhã A chacasa E é cupim Está na hora De trocar aquele imóvel Minha amiga Meu amigo A Cedro móveis Tem camas Tem berços Tem o que você É tudo só medida Você vai lá e fala Eu quero de tantos metros Tantos centímetros Tantos milímetros Faz Essa é a Cedro Tá bom? São duas lojas de Jaraguá Esperando pela sua visita Passa na Cedro e confira O que eu estou te falando Amanhã eu te espero por aqui Com muito carinho Com muito amor Ah, antes de terminar Um abraço Para as meninas lindas Maravilhosas Da Bari Concessionária da Hyundai Lá de Joinville Estamos assistindo Alô Pequeninha Pequeninha também Esqueci o nome dela Acho que é Jéssica Pequeninha Que nos atendeu muito bem A outra lá do lado Que também é bombeira De Joinville A loirinha lá Que bate as portas também Todo mundo Um grande abraço Até amanhã Tchau pessoal